Música Diga não, exploração, diga sim, educação Diga não, exploração, diga sim, educação Diga não, exploração, diga sim, educação Seu criança é cedo ou não, seu nariz no rosto Seu criança é inocente, tem um reino na frente Dois grandes professores, as minhas filhas de cantor São humanos, todos os sonhos, minha esperança é o seu O lugar de criança é na escola, quando o meu trabalho se demora Diga não, exploração, diga sim, educação Diga não, exploração, diga sim, educação Diga não, exploração, diga sim, educação Diga não, exploração, diga sim, educação